Agradecer a Deus e agradecer a cada um de vocês presentes hoje aqui no Espaço do Forró para mais uma gravação de DVD desta feira, não é isso aí Nildo? Com certeza, meu garoto! Meu amigo Jair, a partir de agora, no Espaço do Forró, ele, quem é? Andrezinho! Garoto do Forró! Ao vivo! Boa noite, galera maravilhosa! Vou cantar minha música e nosso amigo Léo Lima, o louco todo clima Arrochunó, arrochunó! Solta, bacané! Capim mexeu! Patim mexeu! Eita, nó! Fala, velho macho, fala, fala, velho macho Fala, velho macho, que é mais velho do que macho Fala, velho macho, fala, fala, velho macho Fala, velho macho, que é mais velho do que macho O velho é macho, o velho é macho O velho é bananeira que degaixa O velho tá, sorrindo à toa Fica bobão quando fosse um maruzé E se pinta uma geladinha O velho dá aquela risadinha O velho dá a sonhadão Porque um dia o velho já foi bom Fala, velho macho, fala, fala, velho macho Fala, velho macho, que é mais velho do que macho Fala, velho macho, fala, velho macho Fala, velho macho, que é mais velho do que macho Fala, velho macho, fala, velho macho Fala, velho macho, que é mais velho do que macho Oferecimento pra Paizão Mil Paizão Zezé Alô, Rami É do nosso amigo também Alô, Carlinho Carlinhos do Rasqueiro Fala, velho macho, fala, fala, velho macho Fala, velho macho, que é mais velho do que macho Fala, velho macho, fala, fala, velho macho Fala, velho macho, que é mais velho do que macho O velho é macho, o velho é macho O velho é bananeira que deu cacho O velho é macho, o velho é macho O velho é bananeira que deu cacho O velho tá, sorrindo à toa Fica bobão quando fosse um maruzé boa E aí se pinta uma geladinha O velho dá pra que ela surra O velho dá pra que ela ver Porque um dia o velho já foi bom Fala, fala, velho macho, fala, fala E aí? Fala, velho macho, fala, velho do que macho Oi? Fala, velho macho, fala, fala, velho macho Galera linda, doci, doci Fala, velho macho, fala, velho macho Fala, velho macho, que é mais velho do que macho Galera linda de se ver Alô, Carlinho e Carla Galera de Abo Brasil com a gente Seja bem-vindo A Roja Socorro Sucesso ao vivo assim É da noite É pra você Seja bem-vindo Carroco do forró A do britinho da galera linda de se ver Bati meu chapéu em polerasa Na revela eu dei um travo Hoje eu tô calcóio máximo A porta de couro de avestruz Maredão e um marra e luz O prezeiro vai ser embrasado Hoje eu mato a saudade da prima Pinga por dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Doutor ou menos a vida A pega é diferente Do jeito Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da goza A pegada assim, ó E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da goza Galera linda de se ver Leandro Bati meu chapéu em polerasa Na revela eu dei um travo Hoje eu tô calcóio máximo A porta de couro de avestruz Maredão e um marra e luz O prezeiro vai ser embrasado Hoje eu mato a saudade da prima Pinga por dentro, fumaça pra cima Se namorando eu não prestava Doutor ou menos a vida A pega é diferente Do jeito Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da goza A pegada assim, ó E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da goza A pegada é diferente Do jeito que eu as gosto Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da goza E a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara Raparigueiro da goza Paulo Robbins, meu rei Alô Severo Ô nosso elite Xara Andréia Alá Everton Leque, leque, rei Silvio, Jaque Galera com a gente Capim mexeu Matim mexeu Eu tô gostando de uma menina Ela é top Ela é pura Tô de rolê com uma menina Mas que gata Mas que tudo Tô vidrado nela Apaixonado por ela Tô migrando o jeito Ela é aquele jeito A massa apaga a pau Tô vidrado nela Alô Gabo Alô galera E São Pedro da aldeia Aderraram o meu rei E a galera com a gente Vai! 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 É naquele jeito, é a massa paga a pausa Ô, me trato nela, apaixonado por ela Ô, me engano, é naquele jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto é de luxar Eu gosto de levar a figura do jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto é de luxar Galera linda de cerveja Eu gosto de levar a figura do jeito Dinheiro é pra se gastar, eu gosto é de luxar É naquele jeito, é naquele jeito É naquele jeito, é naquele jeito Garoto, por favor, ao vivo Nosso amigo Maranhão do bar Galera com a gente O Céssico então Ai, meu senhor, meu senhor, meu senhor, meu senhor Eita, amor E no pé do chão Bebe Andrézinho, garoto do fogo Foi no fogo, tava bagunçada nada E todo mundo dançando molho, molinho O ventegou, uma navinha no canto Num agarrado no fogo do miudinho Foi no fogo, tava bagunçada nada E todo mundo dançando molho, molinho O ventegou, uma navinha no canto Num agarrado no fogo do miudinho E no instante só se viu cochichado Num agarrado, velho, dizia assim Tu tá Uh! Tá madinha, né? Não vem com o véio Não vem com o véio Cê sabe o que é que tem Tu tá Querendo, tá Não tá gostando do que é o véio, né? Tá madinha, né? Não vem com o véio Não vem com o véio Cê sabe o que é que tem O homem dele é Carlo, mas sobra nada Sobra nada Prendo, mano, cuia do paneiro Amigo do cavalo São Pedro com a gente Foi no fogo, tava bagunçada nada E todo mundo dançando molho, molinho O ventegou, uma navinha no canto Num agarrado no fogo do miudinho E no instante só se viu cochichado Num agarrado, velho, dizia assim Tu tá gostando do que é o véio, né? Tá madinha, né? Não vem com o véio Não vem com o véio Cê sabe o que é que tem Tu! Tu tá gostando do que é o véio, né? Tá madinha, né? Não vem com o véio Não vem com o véio Cê sabe o que é que tem Quero ver, quero ver Quero ver Galera linda de se ver Turma do Martigo, Cavalheiro de Plasão Eita, amor Já pediu pra gravar esse treinão, tá aí Caneta Azul Tia Cláudia do Copão Mãe Arlênio, Mãe Salminha Galera linda com a gente E é pra forçar, tanto é sim, garoto do forró E eu fui para o colégio, assim ó Com minha caneta azul, uma caneta amarela E eu perdi minha caneta E eu peço por favor, quem achou devolva ela Caneta Azul, Azul, Caneta Caneta Azul Agora se ademar o meu irmão do meu rei Caneta Azul Fabrício da Máquina Caravana de São Pedro da Aldeia Todo dia eu vou para o colégio Com minha caneta azul, uma caneta amarela E eu perdi minha caneta E eu peço por favor, assim Eu vou para o colégio Caneta Azul Azul, Caneta Caneta Azul Tá marcada com a minha letra Caneta Azul Azul Caneta Caneta Azul Tá marcada com a minha letra Caneta Azul Caneta Azul Caneta Azul E com a minha letra E com a minha letra Caneta Azul Caneta Azul Tem alguém cansado aí? Ah, na hora de ir pra casa descansar? Ei, galera animada demais, rapaz Agradeço a cada um de vocês Sem vocês não dá pra fazer essa festa maravilhosa, rapaz Eita, galera linda de se ver Que presente, rapaz O nosso amigo Leandro Produções Que é pra bom demais, meu irmão, meu rei Eita, nós Pra começar pra Vica 10, assim, ó Eita, galera linda de se ver Que é pro mundo, tudo so Ficou fim de semana, vou ligar o paredão Convidar as meninas pra quem tá com raquetão Ficou fim de semana, vou ligar o paredão Convidar as meninas pra quem tá com raquetão Feche a atenção na vinha do que eu vou dizer Feche a atenção na vinha do que eu vou dizer Feche a atenção na vinha do que eu vou falar Quica, 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 com a mão no paredão Kika, kika, kika bate com o bombom no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Kika, kika, kika com a mão no paredão Kika, kika, kika bate com o bombom no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Eu convido em semana, vou ligar o paredão Convida a menina pra quitar com o rabetão Eu convido em semana, vou ligar o paredão Convida a menina pra quitar com o rabetão Preste atenção, não havia no que eu vou dizer Preste atenção, não havia no que eu vou falar Preste atenção, não havia no que eu vou dizer Preste atenção, não havia no que eu vou falar Quica, 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 bate com o bombom no chão Quica, 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 com a mão no paredão Ai, Simão! Quica, 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 com o derim, derim Quica, 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 bate com o bombom no chão Jorge da Carne, Eliane, família com a gente Eita, amor! Galera linda de ser Agradecendo o Marcão da Casal, Macalé, Gabriel, família com a gente Ela chegou em mim e me falou assim Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar por lá beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar por lá beijando E aí? Hoje Me ajuda aí, galera linda de se ver E aí? Chama, chão! Uhul! A noite toda, menina, eu garanto É nessa fogó beijando Foi a noite toda assim É lá grudar sem mim O fogó vai ser bom Tem que pegar isso A noite toda, menina, eu garanto É nessa fogó beijando Ela chegou em mim e me deixou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar por lá beijando Ela chegou em mim e me deixou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar por lá beijando Então Hoje eu mato o meu desejo Também mato o desejo dela E foi a noite toda assim O fogó vai ser bom Tem que pegar isso A noite toda, menina, eu garanto É nessa fogó beijando Foi a noite toda assim É lá grudar sem mim O fogó vai ser bom Tem que pegar isso A noite toda, menina, eu garanto É nessa fogó beijando E foi a noite toda assim É lá grudar sem mim O fogó vai ser bom Tem que pegar isso A noite toda, menina, eu garanto É nessa fogó beijando E foi a noite toda assim É lá grudar sem mim O fogó vai ser bom Tem que pegar isso A noite toda, menina, eu garanto É nessa fogó beijando Quero ver Alô, Edson Depois de bebida mania Henrique E a galera com a gente Marvim Mais um sucesso, então, assim Quero ver, então Saudade é uma pergunta Quando tinha uma resposta E que dizia Pois meu bem, na mesma hora Hoje é só ruim Tchau Fica com Deus Ele fez um pouco boa noite Te amo e você nem tu Lembra-te-te no começo Na minha língua Deu uma conta no seu beijo Medimento seu nenhum Te amo e você nem tu Lembra-te-te no começo Na minha língua Deu uma conta no seu beijo Uma nota secumberante Que eu deixo Que eu deixo Uma nota secumberante Que eu deixo Que eu deixo É pra dançar Toda presente com a gente Fica com Deus E me fez um pouco boa noite E me fez um pouco boa noite Te amo e você nem tu Da minha língua Da minha língua Deu uma conta no seu beijo Volta secumberante Volta secumberante Que eu deixo Que eu deixo Volta secumberante Antes Eu deixo Eu deixo Bota secumberante Eu deixo Eu deixo Eu deixo Perder Vai Capim mexeu Matim mexeu Se tem forró de verdade Aumenta o som do para AnṬ along A galera pro interior Bora taba uma Bora Bora A galera do interior É foca Respeita O meu povo Que veio da Força Galera do interior Eu vou perder A galera do interior É joia Bora, tamo Uma Bora 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 Vai Vai ver Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu mar Pra gente não deve ser a pijama da vez Se o que forró alimenta, gama é que o som do bar Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Que abraça um pardal, meu rei Pra gente não ter certeza, a gente chama na vez Urma do Martigo, então Comigo A galera do interior A galera do interior É joia, respeita meu povo Que veio, a galera do interior É foda, bora, toma, arruma, bora, bora mesmo A galera do interior É foda, respeita meu povo Que veio da vossa Quero ver, quero ver Eu demore o coração e dor na boca A minha saudade já tinha tomado rumo nas vidas Mas desantem com a sua ligação perdida E aí? Acordei mais uma vez E o teu cheiro repreguendo Na minha boca, só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você tem molho coração, eu tô na porca A minha saudade já tinha tomado rumo na vida Mas dizendo com a sua liga, sou perdida Bota coragem pra dizer que não Bebe, ligue, parei no seu colchão Chega apaixonado e saia defendido Dá pra puta, só me dá pra juízo Bota coragem pra dizer que não Bebe, ligue, parei no seu colchão Chega apaixonado e saia defendido Dá pra puta, só me dá pra juízo Bota coragem pra dizer que não Bebe, ligue, ligue, ligue Chega apaixonado e saia defendido Dá pra puta, só me dá pra juízo Bota coragem pra dizer que não Bebe, ligue, parei no seu colchão Chega apaixonado e saia defendido Dá pra puta, só me dá pra juízo Só me dá pra juízo Puxa vida aí Galera linda de cerveja Te perdoar não quer dizer que vai voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda nossa amizade Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bagar na rua Algum lugar dessa cidade Fique sabendo que acabou o amor Só entre nós dois Então, sem muita intimidade É só noite ao Se eu darço sem beijo E seu comportamento de um ex-casal É só noite ao É só noite ao Se eu darço sem beijo E seu comportamento de um ex-casal Sem contato casual A denaro e a caravana com a gente Te perdoar não quer dizer que vai voltar Te superar não quer dizer que eu esqueci Não confunda nossa amizade Achando que eu quero voltar pra ti E se um dia a gente se bagar na rua Algum lugar dessa cidade Fique sabendo que acabou o amor E assim ó Oh bebê Sem muita intimidade Se eu darço sem beijo É só noite ao Se eu darço sem beijo E seu comportamento de um ex-casal De novo É só noite ao É só noite ao Bebe Se eu darço sem beijo E seu comportamento de um ex-casal É só noite ao É só noite ao Se eu darço sem beijo E seu comportamento de um ex-casal Sem contato corporal Capim mexeu Matim mexeu Ela tinha dois pão de papo Chegando nela Não demorou muito A gente ficou Falei que era empresário Tinha um barra e louco Mas na verdade É que não passou de peão Batei o carro velho e o coração E no meu beijo Que te alaça por som E no final de tudo Pedi uma prova de amor Me ajuda aí Batei Batei Nova que me ama Me venha dar no meu cheve Batei Batei Eu só tenho amor Não tenho caminhonete Batei Na boquinha da bicó Batei 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 Eu só tenho amor Não tenho caminhonete Batei Mentira Mentira Ela acreditou Eu só tenho amor Não tenho caminhonete Batei 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 Eu só tenho amor Não tenho caminhonete O sucesso, o sucesso, o sucesso e é pedido assim Quero ver, quero ver Batei 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 Nossa boca Aleijou Na minha cama cê fez tanta falta Que meu coração te expulsou Já não tem mais eu em você Você me deu aula de como aprender a te esquecer Batei 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 A minha notificação preferida A número um da minha vida Batei 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 E eu te esquecer A minha notificação preferida Tente dizer Eu já superei você Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tente dizer Eu já superei você Vem cair uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Enquanto eu decido Eu vou te esquecer Eu falo aqui, me ama só pra me prender Se você sentisse um amor Do tanto que sabe fazer Se me desse um amor Do tanto que dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo alguma mais Você fica lindo Me iludindo E eu fico nu Fico nu Vai caindo Você fica lindo Me iludindo Me iludindo E eu fico nu Fico nu Vai caindo Vai galera linda de se ver Marcão da casal E família Marquinha banana E abração pra ele Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo pela décima vez Enquanto eu decido Eu vou te esquecer Você fala que me ama só pra me prender Se você sentisse um amor Do tanto que sabe fazer Se me desse um amor Do tanto que dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo alguma mais Você fica Você fica lindo Me iludindo E eu fico nu Fico nu Vai caindo Você fica lindo Me iludindo E eu fico nu Fico nu Vai caindo Vai chegando mais Agora de mais sucesso Vai Vão nós Alô Eduardo, Alô Taiane Vai gente Pode bebida Pode fumar Você tem Um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa que Que me mantenha perto de você Não precisa fazer Gabonela o cabelo Eu beijo o seu sono Sei lá Até prova o seu beijo Pra ver se a barba Não vai te arranhar Eu posso ser fiscal Do seu olhar Nem precisa apagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Com sua amiga Adriana Pode ser a clamaia Pra quando você fizer Seus camas Quando for beijar alguém E aí Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim E quando, quando for beijar alguém Presta esse amor em mim Antes de amar meu bem Vai lá Me prenda, me usa e não saia Aceita esse preco de cobaia Me prenda, me usa e não saia Aceita esse preco de cobaia E aí Iê, 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 iê Malação ali Severo, meu rei E o batulho tá dando a dia Amor, eu quero só seu bem Se você for embora Vai ficar sem ninguém Amor Eu quero ver o seu Eu não suporto a história De que nada vale Para pra ver O quanto que a gente cresceu Tudo que eu te dei de bom Lembra da gente No seu quarto numbreu Debaixo do seu entredom E aí Não vai saber o que fazer Quando a gente bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Mata, só sei, dá, sei de que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a gente bater E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que fazer Não vai saber o que beber Esse vinho não mata, só sei, dá, sei de que é de nós Galera linda e tamo Eu quero ver o que beber Eu quero ver o seu Tudo que eu te dei de bom Tudo que eu te dei de bom Tudo que eu te dei de bom E o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que fazer Não vai saber o que beber Não vai saber o que beber Esse vinho não mata, só sei, dá, sei de que é de nós E aí Lenda quando a gente bater Quando a gente bater E o silêncio trazer minha voz É pra dançar Andrézinho, garoto do forró É a sua Flaviana Dinheiro aqui Se tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Isso aqui é parceria Isso aqui é relação E aí Ela clama a gachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe o sonho eu me dirijo Espero ela no salão Agora pensei no casalzão A gente não liga pro que o povo diz E que sempre volta Sabe esses casas do dela Que bloqueio e parou de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também Chega também Sempre, sempre volta Sabe esses casas do dela Que bloqueio e parou de seguir Aqui não Aqui é casal raiz E aí Vai Toma, toma, chico E aí Eu tô tirando, cara 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 Se tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Isso aqui é parceria Isso aqui é relação E aí Ela toma cachaça comigo Não reclama da copa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero nela no salão Agora pense no casalzão E abraço lá, cara A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também xinga E sempre volta Tá vendo se casa do dela Que bloqueio e parou de seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente Quem ama também briga Também xinga E sempre volta Tá vendo se casa do dela Que bloqueio e parou de seguir Aqui não Aqui é casal raiz Aqui não Aqui é casal raiz Quero ver, Andrézinho, garoto do vovó Você vai se apaixonar Quero ver, quero ver Cadê o gritão da galera? Capim mexeu Para na breia certinha Olha ela, olha ela Filha de papazinho veio curtir na favela E olha ela, cheia de sedução Desceu lá da sua moto pra curtir no palco E olha ela, olha ela Filha de papazinho veio curtir na favela E olha ela, cheia de sedução Lá da sua moto pra curtir no palco Ela bate no bumbum no palco Ela bate no bumbum no palco Ela bate no bumbum no palco Descendo, descendo, revestindo até o chão Ela bate o cupom no paredão Ela bate o cupom no paredão Descendo, descendo, revestindo até o chão Olha ela, olha ela Filha de papazinho veio curtir na favela Olha ela, Carlinhos Churrasqueiro Olha ela, olha ela Filha de papazinho veio curtir na favela Olha ela, Cris Moreira Bibi perigosa Ela bate o cupom no paredão Descendo, descendo, revestindo até o chão Vai! Quero ver, quero ver, galera linda de se ver Poxa vida, hein Essa nossa amiga Sueli gosta muito Severo, meu rei e família Não adianta pagar meu número da agenda Se ele tá gravado, eu tenho toda a sua memória Não adianta tomar todas no fim de semana Chegou de viagem hoje, hein Vem correndo E você vai acordar E olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando você lembra que não tem volta Você vai querer voltar Eu faço uma posta Vai ser tipo um dedo tão vazia Vai ver que era tão feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai voltar aqui pra dizer que te ama Mesmo ele tendo o meu defeito Ninguém te completava como aquele sujeito E aí vai lembrar que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando você lembra que não tem volta Você vai querer voltar Você vai querer voltar Eu faço uma posta Mas eu tive um dedo tão vazia Pra ver que era tão feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas vai voltar aqui pra dizer que te ama Mesmo ele tendo o meu defeito Ninguém te completava como aquele sujeito Galera linda desse jeito Galera linda desse jeito E aí? Andrézinho, garoto do forró Você vai se apaixonar O sucesso, o sucesso Galera linda desse jeito Galera,omaneme Tô te ligando pra poder te convidar Vamos sair pra tomar uma lá no par Apocada numa aquazede Eu fui sempre agacha E a falta do copão Ah, sei lá Uma suíte paraxate relaxar Carlinhava Chegada pra cima, marcão da casão E aí? E leve pra dançar o bicho-me-manamora Sacode! E leve pra dançar o bicho-me-manamora Tirei o seu amor eternamente E leve pra dançar o bicho-me-manamora Sacode o meu corpo saliíno, clube do cavalo Galera com a gente, vai! Todos calvois, toda a rainha amazona E leve pra dançar o bicho-me-manamora Vou tentar te convidar Com a bolsa viva, toma uma lá no par Com o cara do aguazeiro, eu vou sempre jogar Ah, sei lá Uma suíte para se te relaxar Deu uma retonda para se te enamorar Porque essa noite vai ser nossa Me leve pra dançar, eu me chame, mano, mano Acorde o meu corpo saliente Me leve pra dançar, eu me chame, mano, mano Roda pra cima de mar, o meu rei é caravana com a gente De São Pedro Caravana de São Pedro com a gente Veja bem-vindo, meu rei de ensaio Aquele sapazinho de dois lugares Se ele falasse nega Naquela noite te amou Aí fez morena Galera com a gente O sapazinho de dois lugares Gosta a noite Imagina se ele falasse nega Naquela noite de amor É no que o Bob lá terá sentido, viu? Ai, ai, ai É gotinha no som Ai, 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 ai Poxa vida Capim mexeu Matim mexeu Ó, se uma missão impossível Fazer o abopão com os seus pais sem casar Já pensou se rola ou placa Te ver não ia sobrar nada A sua mãe Ela gosta mesmo de mim Ô, seu pai Virou meu parceiro de baralho Ele não sabe o tom Ele não sabe o tom Que a gente aprontou Dalião sabe, meu rei Imagina se ele falasse nega Naquela noite te amou Sendo que o Bob lá Era sentido, viu? Sou a paz de dois lugares Imagina se ele falasse nega Naquela noite te amou Sendo que o Bob lá do bebê Me ajuda aí Uh, uh Sendo que o Bob lá do bebê A sede de um dos A vaquejada tá tocando, o maridão já tá ligado As penas já tão descendo e isso já vai dar tudo olhando Desce! Desce do cavalo pra cutir no paretão Putina de fogo, a caneca tá na mão Já fé vai na cabeça e a mina já vai no chão Desce, desce, desce! Desce do cavalo pra cutir no paretão Desce do cavalo pra cutir no paretão Desce do cavalo pra cutir no paretão Bebê! A vaquejada tá tocando, o paredão já tá ligada A linda já manda um tempo no samba, tá tudo olhando Desce do cavalo, pacotinho, paredão Desce do cavalo, pacotinho, paredão Desce do cavalo, pacotinho, paredão Aí, maricão, matrão, da casal, meu nome, meu rei e família Desce do cavalo, pacotinho, paredão Desce do cavalo, pacotinho, paredão Alô, galera maravilhosa É um prazer imenso ao dia de vocês Obrigado a cada um que veio das suas casas Pra se fazer presente nessa festa maravilhosa Até a próxima, se Deus quiser Obrigado, galera Cadê o gritinho da galera linda de Siné? Agradecendo primeiramente também a Deus A todos vocês Ao nosso amigo Mauro dos Passos do Forró Ao nosso amigo dos Passos do Forró Ao nosso amigo Ademaro, torço da caravana de São Pedro Toda a galera de São Pedro É, meu irmãozão Macalé O nosso amigo aí, né? Me ajudou, né? Soltar o foco isso aí Pelo presente Ao nosso amigo do som Zé Gotinho Daniel Salles Léo Lima Todo mundo com a gente Ao nosso amigo Nildo Oliveira Rogério Bagulha Toda rapaziada Se eu esqueci de algum de vocês Me perdoe Mas obrigado a cada um de vocês Valeu, galera Forte abração Ei, ei Jair Leão, Bobojo William Boiadeu Dudu Daiane Dani Donadinho Sara André Tropa do Bob Vaga Valeu, galera Valeu, galera O nosso amigo Carlos Mais O nosso amigo Breno Mano cuia do pandeiro Valeu, galera Leve esse show para a sua cidade 0 operadora 21 021 99101 9974 Andrezinho Garoto do Forró Todo Forró Todo Forró